Um homem foi preso suspeito de aplicar golpes em clientes de agências bancárias em Goiânia e Aparecida. Ele travava o cartão da vítima no caixa eletrônico. E aí, fingia de bom moço ainda, chegava lá oferecendo ajuda para conseguir senhas e dados bancários. Ele oferecia ajuda, só que com essa má intenção. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o aspirante Roberto Polva. Aspirante, bom dia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Esse homem agia sozinho, onde é que ele foi preso? Muito bom dia, Marcelo. Esse rapaz aí, esse indivíduo, ele participava de uma associação criminosa, né? Composta por ele e outras duas mulheres ainda não identificadas, né? E como que ele agia, o aspirante? Bom, ele se aproximava das pessoas que tinham uma certa dificuldade, né? Algum pouco conhecimento em acesso aos sistemas bancários, né? Ele oferecia ajuda e nessa ajuda ele, propositalmente, ele realizava o travamento do cartão dessas vítimas no caixa eletrônico, né? E esse tipo de criminoso, geralmente, o cara está bem vestido, tem uma lábia e tanto, tem uma boa conversa para convencer as vítimas, né? Esse homem também agia dessa forma? Exatamente, Marcelo. Ele era muito solisto e se aproximava das vítimas, que tinham essa certa dificuldade, né? Oferecendo ajuda, tudo. E o restante da quadrilha se aproveitava dessa oportunidade e também agia. E ele conseguiu sacar alguma quantia, conseguiu roubar um dinheiro das vítimas? Isso, a informação é que na capital, ele também agia aqui, né? E alguns dias antes ele teria feito um saque no valor de 18 mil reais na conta de uma das vítimas. 18 mil reais. Exatamente. Porque o cara conseguia ali as informações do cartão, a senha, enfim, todos os acessos. E a polícia conseguiu recuperar esse dinheiro, aspirante? Ô Marcelo, a gente não tem informação que ele foi preso, autuado em flagrante, né? No quarto DP de Aparecida de Goiânia. E o restante da investigação fica a cargo da polícia civil. Conseguimos autuar em flagrante. Ainda não foi identificado as duas outras pessoas que participavam dessa organização. Infelizmente, já deve ter torrado esse dinheiro todo, deve ter gastado tudo já. Mas a polícia conseguiu prender esse homem agora, pelo menos agora, durante um tempo. Enquanto a justiça manter esse cidadão preso, ele não vai voltar a cometer esse tipo de crime. Ele já tinha passagens pela polícia, aspirante? Exatamente, Marcelo. Ele era do natural do Pará e lá ele tinha passagem por furto, né? E é que, segundo informações, ele estava há pouco tempo em Goiânia e ele teria vindo para cá, e Aparecida também, né? Ele teria vindo para cá para praticar esses golpes, né? Ele praticava golpes com a lábia, com uma boa conversa. A polícia chegou até ele como? Vocês receberam uma denúncia? Como é que foi? Fomos solicitados via Copom, afirmando que havia um indivíduo tentando aplicar golpes no interior de uma agência bancária. Imediatamente as equipes deslocaram lá e lograram êxito na abordagem e na detenção desse indivíduo, né? Após o relato da vítima. E ele já tinha, já vinha aplicando golpes também em outras agências? Exatamente, ele já vinha praticando golpes. Temos informações que ele já tinha praticado um golpe aqui na cidade de Goiânia e teria subtraído da conta de uma das vítimas a quantia de 18 mil reais. Tá certo, aspirante. Muito obrigado pela sua informação, aspirante oficial Póvoa, falando com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Parabéns mais uma vez para a nossa polícia militar por conseguir prender esse homem, né? Agora a justiça tem que fazer a parte dela. Infelizmente, no Brasil, crime de estelionato, provavelmente ele foi enquadrado em estelionato, né, aspirante? Foi exatamente, pelo crime de estelionato. Infelizmente, esse tipo de crime aqui no Brasil não tem uma pena tão dura. Fica aí o nosso pedido para os deputados, senadores, rever a situação no Código Penal, para que criminosos como esse fiquem atrás das grades por muitos anos e não voltem a aplicar golpes e cometer novos crimes.